Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso de capacitação em tecnovigilância. Na aula de hoje você vai conhecer como funcionam os sistemas de informação em tecnovigilância e como você pode aplicar esses sistemas de informação em instituições de saúde. Para começar, vamos falar sobre o Notivisa, que é o sistema de informação da Anvisa. O Notivisa é um sistema informatizado que foi criado em 2006 pela Anvisa, cuja principal função é a captação e o gerenciamento de informações, de notificações de eventos adversos e queixas técnicas provenientes de todas as áreas do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Esse sistema foi construído a partir da necessidade desse sistema de manter uma base única de dados que possibilitassem um olhar mais abrangente dos diversos produtos sob visa e subsidiar ações locais mais oportunas. Dentre os principais objetivos do Notivisa, podemos destacar facilitar o registro e o acompanhamento das notificações de suspeitas de eventos adversos e queixas técnicas no uso de produtos para a saúde em âmbito nacional e também subsidiar medidas sanitárias necessárias, visando a retirada de mercado de produtos cuja qualidade e segurança não sejam comprovados. Podemos ainda destacar como vantagens da utilização dessa ferramenta o maior controle na realização das atividades de gerenciamento e envio das notificações por instituições, profissionais de saúde e empresas, maior dinamicidade do cadastramento de notificações e notificações e ainda disponibilização de conclusão de investigação ou notificante e maior agilidade nos processos de análise das notificações. Notificar um evento adverso ou uma queixa técnica é o ato de comunicar à autoridade sanitária uma falha ocorrida envolvendo dispositivos médicos. É muito simples fazer essa notificação. Basta você acessar o portal da Anvisa na área destaques, localizar o acesso ao Vis de Médio ou Notivisa e ali você tem acesso a todas as funcionalidades do sistema. É importante caracterizar bem essa notificação como um evento adverso ou queixa técnica, fazendo a seguinte pergunta, Se houve dano à saúde, então estamos falando de um evento adverso, que pode ter como consequências óbitos, lesões permanentes ou temporárias, eventos relacionados a dispositivos médicos que exigiram hospitalização ou prolongamento da permanência no hospital. Se não houve dano à saúde do paciente ou usuário, então estamos falando de queixas técnicas, que podem ser produtos falsificados ou sem registro, empresas sem autorização de funcionamento, problemas na rotulagem ou nas instruções de uso, presença de corpo estranho na embalagem ou ainda produtos que quebram ou travam. O Notivisa é um canal único de informação que pode ser utilizado por entes do SNVS, instituições e profissionais de saúde, empresas, tanto para consulta quanto para notificações. Além da notificação de produtos para materiais médicos em saúde, nós também podemos ter notificações de equipamentos médicos, produtos para diagnóstico in vitro e outros produtos sob visa, como medicamentos, sangue e hemoderivados e outros componentes, além de saneantes e cosméticos. Um banco de informações oriundas das notificações feitas no Notivisa foram disponibilizadas no painel de notificações, que você pode acessar através do link que está na sua tela. Esse painel está organizado em abas com dados absolutos e percentuais das notificações feitas no Notivisa desde 1º de janeiro de 2007. Os dados disponíveis incluem o tipo de notificação, a classificação de ocorrência, o tipo produto motivo, nome técnico do produto, classe de registro do produto, localização do notificante e da empresa detentora de registro. Esses dados estão organizados também na forma de mapas e tabelas. Além do sistema Notivisa, a Anvisa também promove um outro sistema de informação, que são os alertas sanitários e as ações de campo. Uma mensagem de alerta é uma comunicação escrita direcionada aos profissionais de saúde, pacientes, usuários, setor regulado e a comunidade em geral, com o objetivo de informar a respeito da ocorrência de um evento adverso relacionado ao uso de produtos para a saúde. Esses alertas são uma forma de comunicação de risco envolvendo dispositivos médicos, com o objetivo de ampliar o alcance de alertas desses produtos para a sociedade e dar transparência às ações de campo executadas pelas empresas. São fontes de informações públicas que contêm dados de problemas reais de produtos no mercado e descrevem a atuação das empresas na mitigação dos impactos trazidos por problemas identificados nesses produtos. Atualmente, as informações de ação de campo notificadas pelas empresas constituem a maior parte dos alertas sanitários emitidos pela Anvisa. As informações acerca de alertas sanitários também você pode encontrar acessando o portal da Anvisa. Na mesma área de destaques, você acessa o campo alertas e você verifica quais alertas sanitários foram emitidos e também pode fazer uma busca por alertas sanitários específicos. Dados de notificação de ação de campo e de alertas sanitários estão disponíveis no painel Ação de Campo e Alertas Sanitários que você pode acessar através do link na sua tela. Nesse painel, você encontra informações do produto e da empresa detentora do registro do produto afetado pela ação de campo e ainda a relação de todos os alertas sanitários de tecnovigilância que foram publicados desde o início da década de 2000. Os sistemas informatizados, eles podem ajudar ao desenvolvimento da tecnovigilância nas instituições. De que forma? As informações geradas pelo monitoramento de produtos, acompanhamento de ações de campo são essenciais para o desenvolvimento de ações pré- e pós-mercado. Essas três perspectivas são a força motriz da engrenagem que faz funcionar a vigilância pós-comércio e oferece à população e aos usuários produtos para a saúde mais seguros. Implementar a tecnovigilância em uma instituição de saúde envolve atuar em um panorama interno ou externo à instituição, onde tais atividades e ações podem ocorrer de forma reativa e ou proativa. No âmbito interno das instituições, as auditorias internas, geralmente conduzidas por equipe multidisciplinar, busca de forma proativa identificar riscos envolvendo produtos para a saúde. As notificações realizadas por profissionais de saúde da própria instituição e sistema interno, que pode ser informatizado ou não, geram análises e planos de ação, que são informações que podem ser usadas para alimentar sistemas externos, como o Notivisa. Já em âmbito externo, as instituições devem manter ativos os canais de comunicação para recebimento de informes e alertas de ação de campo, além de estabelecer rotinas de acesso periódico ou Notivisa, a fim de verificar se algum dos seus equipamentos da sua base instalada ou materiais estão sendo notificados ou alvo de ações de campo. É recomendável que as instituições de saúde façam uso dos seus sistemas de gestão de manutenção ou sistema da qualidade para registrar, rastrear e acompanhar os prazos de conclusão dos alertas e notificações, visando garantir que a segurança de produto seja mantida, melhorada ou corrigida. O SNVS, ele pode utilizar informações para desenvolver ações de tecnovigilância. De que maneira? A informação é peça-chave para o bom funcionamento do sistema de tecnovigilância, pois os bancos de dados disponíveis funcionam como um orientador para as ações do SNVS. A partir da análise, monitoramento e gerenciamento de risco das notificações registradas no Notivisa, o SNVS pode promover uma série de ações, dentre as quais podemos citar informações aos detentores de registro, inspeções de boas práticas nos fabricantes, inspeções investigativas, coletas de amostra, alteração ou adequação de registro de produtos, programas de monitoramento da qualidade, alertas sanitárias e ações de campo, e essas ações servem para nortear todo o desenvolvimento de ações de campo de tecnovigilância. Eu agradeço até aqui a participação e a atenção de vocês e desejo que você aproveite o curso de capacitação em tecnovigilância. E aí 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 E aí